A comunidade afetada do Balão Terrestre é o projeto de alargamento de estrada em Múteo. Também o governo Sobo ou na comunidade de Niamoro, mas que se dá o guia indemnização. E a Fulanira Kliuba, o governo nebe liderado, o secretário de Estado, assunto de toponímia na organização urbana, o Ministério de Obras Públicas, autoridade local, acompanha-se a polícia e a esquadra de Dom Alessio, rala-se a diáloga com a comunidade, o Macain-Sanuro, recencia, nebe afetado o projeto de alargamento de estrada em Múteo. Eu tenho acordo com o governo de Hálo e a comunidade afetada do Sira. Antes de Sôbo, a comunidade não é exceção. O governo tem que fazer uma indemnização, onde ele recupera a comunidade. A comunidade de Niamoro não é uma, mas com a indemnização, o governo foi em Hálo e a família afetada do Macain-Sanuro, recente Lima, Sidauxelo. O governo não se tornou a recuperação, não se tornou a recuperação, não se tornou a reclamação. A CIDADE NO BRANDA Desenvolvido ao Malhar. Ainda me acompanhou pelo problema de que eu não me divertia de fazer nada. Tenho que atingir no seu ponto. A gente estava assistindo a minha casa. A gente não se apoiou. Eu sempre fui recuperando tudo para a minha vida. A gente não relieva. A gente não consciente com a família. Rádio Chamandante Eu não tenho que fazer com as propriedades, mas eu não tenho que fazer com o Estado, não tenho que fazer com o Estado, não tenho que fazer com o Estado. Relaciona a regulamentação com se comunidade afetada na autoridade local e a fato em refere, jornalistas de Jemen tenta confirmar o ministro de obras públicas, mas pela qual for o comentário, está ocupado o serviço selo. Abraão Amaral, Jemen.